Fala galera, Demos aqui pessoal e hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Desta vez de volta ao War Thunder, de volta aos céus E hoje pessoal com esta arte primorosa N1K2J O famoso Shidenkai Pois é rapaziada, eu estarei jogando com o Shidenkai hoje aqui no vídeo de hoje E, não é redundante isso né Mas enfim, estarei aqui jogando com este avião bonito, grande, lembra um pouco o Focke-Wulf da Alemanha E estarei jogando no evento a Batalha de Guan Estarei enfrentando aviões como, porra é, o Cat, Corsese e todas essas variedades É rapaz, o único que vai dar trabalho aqui é a Crite se quiser, vai ser o B-24 hein Vamos ver também se vai ter gente para jogar né, porque as vezes não tem E se não tiver, eu vou para o Realistic Lembrando que também o meu avião está praticamente culpado Só não tenho as bombas né, também não preciso, eu sou caça meu amigo, eu sou caça e não sou bombardeiro Então, tem o avião aqui, ele possui aqui, vocês vão ver aqui nas estatísticas 900 balas em 4 canhões Type 99 Mark II de 20mm pessoal 638 km por hora, and maximum speed, turn time, excelente também, 17.9 O avião é uma subida, porra é um avião muito bom cara Se isso aqui realmente condizisse a performance do avião, seria um avião excelente Isso vai até melhor que o D-13 pessoal Então o negócio é o seguinte, vamos aqui tentar clicar no evento aqui Lembrando também, dando os recadinhos sempre para vocês pessoal Quem estiver procurando algum jogo, estiver pesquisando o preço, dá um pouquinho aqui no link Aqui debaixo da Central Quiz, está lá, tem vários jogos sempre em promoções semanais Então, às vezes você compra, pô, eu encontrei Sniper Elite V3 outro dia por R$29,90 Cara, eu só não comprei porque eu não tinha dinheiro mesmo, porque eu estou duro pra caramba Mas enfim, jogos sempre estão em promoções, então sempre vão dar uma olhadinha lá Às vezes você se interessa, compra lá, compra pelo link, também vai estar me ajudando Lembrando do pessoal que eu acho que eu não falei em vídeo, falando, se eu falei em vídeo eu vou falar de novo Mas vou falar mais uma vez O Guilherme Souza, essa semana, segunda-feira, se não me engano Mandou uma doação pra mim, cara, eu postei, tá lá no Facebook Muito obrigado, Guilherme Souza, realmente foi muito bom isso E também gostaria de lembrar, né, que esse é um dinheiro que eu não vou mexer Tá lá na conta do PagSeguro, não vou mexer, deixarei quieto lá Pra futuramente, sei lá, se houver mais outras, se a gente acabar acumulando uma certa quantia lá Posso tentar fazer alguma coisa pra vocês no futuro, né Não vivo do canal, não vivo de Twitch, não vivo do YouTube Mas, né, eu acho que pode, sei lá, fazer uma coisa interessante pra vocês E outra coisa também Como vou dizer, como vou dizer, como vou dizer Sim, tem os links das descrições aí Agora também tem até o... tem três links Paypal, PagSeguro e RaiseIt RaiseIt é uma forma que você pode pagar também diretamente Ou pelo Paypal ou pelo PagSeguro também Usando, sei lá, o seu cartão de crédito Ou... não sei se tem boleto não, mas enfim Mas também é uma forma bem rápida Também vai estar lá no Twitch também Em breve Eu gostaria até, galera, fazer mais lives no futuro Mas eu vou ser bem sincero com vocês, cara Eu tenho muita preguiça de fazer lives Eu gosto de participar de lives é uma coisa agora Fazer eu ser o holster É... fuê da E é isso, galera Qualquer coisa aí, deixem... se você esqueceu alguma coisa Deixem aí nos comentários, comente também E vamos aqui pra batalha, rapaziada Que é o mais estamos esperando, né Quatro minutos falando quase É fuê da Então, vamos lá Olá, rapaziada Estamos de volta, estamos de volta Estamos de volta aqui Com o Shidenkai 5,400 metros Essa bichinha aqui Sobe pra danar Aparentemente tão mais alto Até que F8F, malandro Olha aí Coveiro BR E aí, Brazucas Tempest também Tá interessante isso aqui Vamos ver O motor já tá, né Mais quente que a Karajá Baiana Tem um cara ali aonde Vou atirar o app dessa porra CN CN Lee Olha, tem uns caras atacando ali Até ali eu vou perder muita altura Ah, Yortaski Mantenha um pouco a linha que eu chego aí, cara Mantenha um pouco que eu chego aí A lá tem que estar de olho no Tempest Tem Speed Fire Tem que estar de olho no Tempest Vamos no Speed aqui, então Porra, porra, coveiro Tu tá subindo, coveiro Tu vai facilitar minha vida, cara Ou não, né Tu vai fazer Não Sai, sai, sai Sai em velocidade Sai em velocidade Olha pra trás Tá de boa Ainda Ainda Vamos Tempest Isso aqui A direita Vendo direto Para interceptar Da mesma forma Passou reto, né Pensei que iria Ia pra combate Coveiro tá com Dois contra um ali Deixar ele lá Não vou Não vou Tirar a graça do menino Pensei que ia pra combate Mas saiu fora, né Estranho Mas ok X-Dentai 1-0 O motor tá mais quente Do que a Caraya de novo Vamos ver isso aqui Muito baixo Muito alto Interessante Um pouquinho Mais alto aqui Aí Não deu Caramba Caramba Tempest Corre Nenhum deles Foi falecido Ainda Nossos dois Já foram Interessante Também Cara Eu faço Bom Eu acredito Que eu faço Mais manobra Que oposto Tempest Cara Se eu Perei Em Cuba Pra ele Vou ficar Muito Puto Olha O Hamster Crumbs Acabou de mandar O Senna Ele Pra Pra Vala Cara Eu acho Que o Coveiro Tá vivo Ainda Cara Que isso Agora O Tempest Tá vindo Beleza Tem um Bomb Em algum Lugar Bombardando Nosso Porta Aviões Vamos Naquela Brincadeira Ali Jovem Vamos Naquela Brincadeira Ali Spitfire Tá ali Ainda Rapaziada O avião É bom Eu gosto Não conheço O limite De força G Dele Ainda Infelizmente Então Eu tenho Um certo Medo De forçar É um Bote Outro Pontinho Ali Mas Manobrou Pra vir De frente Não Vou passar Rápido Vou passar Batido Porque eu Tô Muito Rápido Agora O Tempest Tempest É um Perigo 7G Forçar Aqui O Uou Que Kill Hein What Kill Pilot Pilot Unconscious Pilot Kill Literalmente Agora Cadê O Tempest Tá Lá Em Cima Só Tem Tempest Poveiro Caiu Tempest E Liche A Motor Tá Mais Quente Porra Motor Esquenta Pra Caramba Também Vamos Ficar Ligado Aqui Bom Eu Vou Ficar Fugindo Des Tempest Não Vamos Pra Sume Dele Era Porrada Tem Seiscent Sessenta E Quatro Balas Aqui Ainda Não Adiantar Você Aqui Tio Vamo Lá Porra Vesguei Bonito Né Ok Veio Vem Velocidade Agora Vem Fugiu Tomou Hit Pena Não Pegou Não Ter Pego Nenhuma Parte Crítica Do Avião Ah Eu Fudoraria Que tivesse Pego Alguma Coisa Vou Deixar O Bicho Dançar Um Pouco Dele Fica De boa Desfrio Um Pouco Meu Motor Que Tá Muito Quente Temos Até Um Outro Shidenkai Já Na Espreita Bot Mas ele perguntou posso matar o outro pelo menos ele não ficou bravo dessa por eu ter matado o cara mas ele perguntou se poderia falei eu falei eu tô do seu e eu vou pousar aqui rapaziada mostrar aqui um pouso o motor já tá já em preteceu já aliás nem se eu dar uma potência aqui que a gente não sabe se a distância que vai ser suficiente né também um tiro no motor peretejou o bichinho aqui já vou deixar o motor a 0% já porque eu vou chegar muito rápido se eu fizer isso vamos dar um pouso aí e eu vou encerrar o vídeo galera vou encerrar o vídeo foram duas que o shidenkai caravion tá muito bom pena que tá caindo partida é a terceira partida que eu tento gravar as duas primeiras eu desisti de gravar porque estava caindo com pouca gente e infelizmente caiu pela terceira vez com pouca gente novamente cara então putz eu falei a vai é si mesmo então vou frear não se para aqui a para quem não sabe se ajuda a frear o avião quando você pousa viu o ponto está chegando se aproximando da pista também ajuda freca beleza pronto falei eu aí que delícia cara olha aí tá bom então rapaziada vai ficar com esse vídeo por aqui não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo nas redes sociais seja bem vindo ao canal se você está chegando por aí agora lembrando sempre a central que sair no carro no coisa o cara está tentando pousar aqui de alguma forma o shidenkai em pousou bem em filho pousou bem né os redes sociais aí temos aí o motor parou agora temos aí o cavaleiro de pau saiu a driftando de avião temos a central keys aí se quiser dar uma pesquisada nos precinhos lá é só clicar no link da descrição beleza rapaziada o cara tá lá atacando achou o b17 mas ele agora ele consegue matar o shidenkai despedaço o b17 hoje em dia é fácil mas eu vou lá caso aconteça a merda mas vou ficar por aqui muito obrigado os vídeos de hoje em dia estão levando mais de uma hora para renderar porque como eu formatei o computador tá zoado pra caramba eu não sei como diminuir esse tempo velho tá sinistro um grande abraço valeu